Este guarda-corpo possuirá somente uma barra. Neste caso, estão sendo mostradas duas barras. Para excluir uma delas, basta, no campo 1, atribuir a bitola da barra que permanecerá. E nos demais campos, 2, 3 e 4, atribuo o valor 0 para que as demais barras não sejam mostradas. Música 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 Para finalizar a composição do guarda-corpo, siga até a caixa de aplicações e componentes do software tecla e busque a macro de número S75. A macro de número S75 criará o rodapé do guarda-corpo. Assim que a macro é encontrada, um clique sobre ela, em seguida, clique na viga, nos dois postes externos do guarda-corpo, e para finalizar o comando, pressione o scroll do mouse. Música Para configurar este rodapé, duplo clique sobre o rodapé lançado e a caixa de propriedade será aberto. Para facilitar, acompanhe o preenchimento das informações desta ligação nas imagens a seguir. Música Música Após o preenchimento dos campos conforme as imagens, clique nos botões modificar, aplicar, ok. Se você preferir acompanhar o preenchimento dos campos conforme as imagens, por alguns minutos, isso será mostrado. Música 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 Após a finalização da composição do guarda-corpo, lance os demais guarda-corpos no mezanino. Música Inicie criando os postes, em seguida, clicando nos pontos de referência que nos trazem o comprimento do guarda-corpo. Música Música Agora busque a macro de número S77, duplo clique sobre ela e busque a configuração que foi salva na criação do primeiro guarda-corpo. Música Música E para finalizar, busque a ligação S75 e crie o rodapé no guarda-corpo. Música Para praticar modificações, clique duas vezes no passamão desse guarda-corpo e a caixa de propriedade será aberto. Em seguida, vamos alterar a cor da barra, trocando de classe 1 para classe 6. Música Vamos alterar também o rodapé. Duplo clique no rodapé e a caixa de propriedades do rodapé será aberta. Em seguida, altere a cor de 1 para 6. Observe uma questão muito importante. Observe que existe um vão muito grande entre os guarda-corpos. Para alterar, basta clicar duas vezes em cada macro e alterar as distâncias de extremidades. Música Quando alterado as distâncias de extremidades dos postes, um erro aconteceu com a macro de rodapé e com a macro das barras. Para corrigir, basta deletar e lançar novamente. Música A configuração lançada foi a configuração standard. Para alterar, busque a configuração correta, clique no botão carregar, em seguida no botão modificar. Música Para finalizar, busque a macro rodapé, crie o rodapé no guarda-corpo, em seguida duplo clique no rodapé criado e altere os comprimentos das extremidades deste rodapé. Música 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 Para finalizar, Lance os demais guarda-corpos neste mezanino. Música